Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma transmissão aqui do TID nesta sexta-feira, dia 27 de outubro de 2023. As chuvas avançaram em algumas regiões aqui do país, centro-norte do país, centro-oeste e voltaram e devem atingir o sul do Brasil com mais intensidade, levando problemas, transtornos no início desta safra, que ainda não começou em algumas regiões, não foi permitida a colheita ainda de algumas culturas de inverno no sul, em outras o solo ainda continua muito seco, agora começa a receber algumas chuvas, principalmente neste estado de Mato Grosso, ou seja, a safra aqui no Brasil começa com problemas principalmente voltados ao clima, extremos causados pelo El Ninho, e isso tudo tem sido colocado na balança, principalmente em relação às negociações, à formação de preços no mercado de Chicago, as negociações apontaram alta ao longo desta semana, mantiveram-se aí nos vencimentos mais negociados. Novembro ainda já está saindo praticamente do radar, mas tem mais posições para a Bolsa de Chicago, acima dos 13 dólares por bushel para a soja, oscilando um pouco, oscilando, mas nesse patamar. Nós vamos até a Flórida agora conversar com Aaron Edwards, que já está conosco, para comentar sobre a safra nos Estados Unidos, o que esperar da safra de preços aqui no Brasil, também de comercialização, falar um pouquinho sobre essas estratégias que o produtor deve adotar, principalmente voltando as atenções para o mercado aqui no Brasil, mercado climático. Aaron, antes de mais nada, muito obrigado pela tua participação, disponibilidade mais uma vez para falar conosco. Boa tarde. Como é que está o clima aí, o tempo aí nos Estados Unidos, em algumas regiões aí do meio oeste, outono chegou já com antecipação da neve, é isso? Neve chegando cedo, o frio chegando, é outono indo para o inverno. Outono indo para o inverno. E como é que está praticamente a reta final da colheita dos Estados Unidos, safra americana? Isso está sendo colocado na formação de preços também, Eduard? Sim, com a safra praticamente chegando no fim, por aqui, o que acontece é que não tem mais tanta incerteza, incerteza sobre o tamanho da safra é o que é, então você começa a olhar para fatores de mercado, exportações, demanda, por exemplo, pelo mercado do farelo, o prêmio. O que é encorajador é que safra aposta, como você falou, chegando nesse nível, chegando na reta final. Farelo está extremamente forte aqui nos Estados Unidos, na Bolsa, e o prêmio também está bem sustentável, especialmente se olhar, por exemplo, o contrato de janeiro, muito forte o prêmio por aqui, com indícios de que vai ter uma certa exportação favorável, pelo menos é o que indica, esses preços mais baixos recentemente têm encorajado mais exportações. Então, a notícia boa é do quadro fundamentalista, liderado pelo farelo, que os compradores estão falando, não, esse preço é próximo, um pouquinho abaixo de 3 dólares, para mim agrada, eu consigo dar o giro, eu sou comprador. Essa é a notícia boa, uma notícia preocupante na matriz da soja, que os fundos abandonaram sua posição comprada e o receio é se eles vão insistir em vender esse mercado de soja na expectativa de uma grande safra no Brasil. Essa é a palavra de cautela, se realmente tiver pressão de venda pela parte dos especuladores. Bom, o que está dando, então, suporte para o grão é o farelo, o óleo e essa alta que a gente vem registrando, acompanhando nessa sexta-feira para a soja, daqui a pouquinho inclusive o Gleison vai colocar a tela para a gente acompanhar até o tempo real o que está acontecendo com a soja na Bolsa de Chicago. Por que dessa disparada no momento para o farelo, em torno de 444 dólares, se não estiver enganado, por tonelada? O que está justificando essa alta para o farelo e esse interesse para o farelo, com o meio de outro? Olha, nós tivemos uma queda na matriz da pecuária, dos animais, então, para quem faz esse cálculo, se você vai pagar menos pelo animal, você paga mais pela ração. Eu acho que isso colaborou e vice-versa, se a ração sobe, você não consegue pagar tanto. Então, eu acho que tem essa jogada, muita volatilidade no mercado de suíno e bovino aqui nos Estados Unidos e o farelo tem reagido. A notícia boa é que tem sustentado a soja. A dúvida é até quando. Bom, esse farelo também, os Estados Unidos exportam também farelo ou só produzem ali o suficiente para poder atender a demanda interna para os suínos, aves e para a pecuária? Exportam também muito farelo ou não? Exportam, mas eu acho que o que nós estamos vendo hoje é mais voltado para a demanda mesmo, para a demanda interna. Para a demanda interna, né? Vamos dar uma olhadinha, então, só, já que a gente já está falando da soja em alta, aí está todos os vencimentos. Novembro está praticamente no retrovisor. Janeiro em diante, que passa a ser o contrato mais negociado. Janeiro mais focado, importante, aí, 13,19 e 50, alta 19,25. O março é 13,33 e 19,25 de alta. Maio, 13,46 e 75. Ninguém imaginava que essa soja, nesse mesmo período, estaria acima dos 13 dólares por bushel. Isso veio e ficou e, provavelmente, acabando a safra por aí. Atenções voltadas para a safra. Safra, preços aqui no Brasil também, não, Edson? Com certeza, tem que lembrar que é um mercado futuro, então, qual que é a expectativa para o futuro? A expectativa é que o Brasil vai colher, hoje, Conab e USDA, 160 milhões de toneladas, mais que isso, mais que 160. Um está em 162, outro em 163. Então, qualquer coisa que faça, ameace essa safra brasileira, para ela ser menor do que a projeção, não menor do que ano passado, não estou falando em safra pequena, mas menor do que o projetado, é uma notícia favorável. Então, por exemplo, a seca do Mato Grosso, que a gente tem visto poucas chuvas, já tem fala de replantio. Tudo isso é favorável ao preço, mas não muda a realidade de que, chegando na próxima safra, se for uma safra grande, 150, 155, 160 milhões de toneladas no Brasil, muito provavelmente nós vamos estar com os estoques mundiais atendidos. Então, já vamos estar no processo de reconstrução de estoques de soja. Bom, acabando a safra aí, sem dúvida, bem próxima do final, tensões voltadas agora para o Brasil, o remanescente da safra, ainda tem muita soja ainda a ser exportada, os prêmios refletem isso, não é o vídeo de hoje? Sim, e assim, cada navio exportado é menos soja disponível no Brasil, e não vai ter mais soja disponível até a chegada da próxima safra. Então, o cenário hoje é que, atualmente, os estoques de soja no mundo estão curtos, mas a expectativa é que daqui uns seis meses, com a chegada da safra brasileira, já não vai mais ter essa escassez toda. Nos Estados Unidos, depende muito do ritmo de exportação. Então, se os Estados Unidos não exportar muito grão, eles podem repor estoques por aqui, mas vai depender dessa concorrência no Brasil. Então, ainda tem um cenário um tanto quanto favorável durante até a garantia da safra brasileira, não precisa nem chegar a safra. Certeza que ela vai vir já é o suficiente para acalmar o mercado. Mas também, se essa safra ficar menor em 5, 10, 15 milhões de toneladas, muda a urgência, ou até mesmo só atrasar. Se tiver que replantar e atrasar a chegada dessa safra em volume, também já é algo que pode deixar o comprador nervoso, nem que seja só para garantir mais um ou dois meses de inventário. Bom, o mercado, querendo ou não, está nervoso, é climático o mercado nesse momento, de olho também no clima aqui no Brasil, colocando essas altas aí, não digo pontuais, mas são ajustes de olho no clima aqui no Brasil. O produtor aqui no Brasil, ele deve aproveitar essas oportunidades agora. Como é que, no caso, os americanos estão observando, o mercado como um todo está observando essas condições aqui de clima. Acreditam que possa ter um atraso maior, comprometer principalmente o milho depois na segunda safra, na primeira safra, aliás, né? Sim, a expectativa, eu diria que hoje o sentimento da maioria dos produtores, muitos deles estão bem vendidos por volta de 14 dólares na safra atual. O que foi para o armazém está com um prêmio favorável, está com farelo em alta, não tem muita pressão de venda no curto prazo pelo produtor norte-americano. Dito isso, uma arrancada de preços, eu acho que vai ser vendido, acho que deve ser vendido tanto pelo produtor norte-americano quanto pelo produtor brasileiro. Se olhar, por exemplo, o contrato de janeiro, tecnicamente, você tem suporte ali próximo dos 13 dólares, resistência próximo dos 13 e 25. Então, muito legal o que nós subimos hoje, mas subiu até a resistência, não ultrapassou, não conseguiu vencer isso. Então, se cair, para mim, a expectativa na próxima semana é que pode cair para cerca de 13 e se subir tem que realmente romper essa resistência na casa dos 13 e 25 para a gente começar a falar de números maiores, números mais otimistas no preço da soja. E o momento para mim que o produtor tem que ter disciplina é se nós tivermos uma pressão de venda pelos fundos, como nós vimos no mercado do trigo, como nós vimos no mercado do milho, que os fundos foram consolidando uma posição vendida grande, derrubando o preço. Abaixo de 13 dólares, muito provavelmente, é um momento para fazer vendas, mesmo se não agrada muito o preço, porque se eles insistirem em derrubar, esse é o nível que eu falaria, não, é para se preocupar, é para se preocupar mesmo, vamos vender na descida, que não é a minha preferência. Mas eu, pessoalmente, ainda acredito no potencial de uma arrancada, de um salto de preço, de um pico de preços, muito provavelmente em novembro, mas isso é para ser vendido, é para ser aproveitado, se ocorrer. Bom, essa resistência, 13,25, janeiro, o suporte, você disse, quanto, Aron? Para facilitar, é 13 dólares. 13 dólares, né? Passou dos 13,25, aí é bom observar que provavelmente o mercado vai se consolidar com mais ainda uma alta, pode ser que tenha uma tendência, demonstra uma tendência de alta, como ter essa resistência dos 13,25. É isso que eu entendi? Acertou, e assim, pode parecer não intuitivo, mas o que acontece? Os fundos, por mais que a gente goste ou não goste deles, eles seguem a tendência. Então, se tiver em tendência de alta, acima de 13,25, é capaz deles se animarem e falarem, vamos comprar. Aí eles compram e é aquela euforia de compra, que permite que você sobe 10, 15, 20, 30 pontos, aí o próximo dia 20, 30, e passa uma semana, você está um dólar mais alto, 80 centavos mais alto. E essas oportunidades, se elas ocorrerem, na minha opinião, é hora de vender. E eu acho muito possível que a gente tenha mais uma arrancada na soja, mas vamos semana em semana acompanhando. É, tem que acompanhar diariamente, praticamente, diariamente, né, esse mercado. Tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Agora, diante dessa situação toda, é lógico, em algumas áreas a gente tem o replantio, custo mais elevado, praticamente, para o produtor aqui no Brasil, ou seja, por excesso de água, umidade, pela falta dela em algumas regiões do centro-norte, ao que tudo indica, ainda é pontual, mesmo que tenha chegado, rompido essa frente fria, aquelas barreiras no centro-norte aqui do Brasil, centro-oeste, principalmente. É uma safra, como sempre, todas são desafios, mas essa está sendo, impondo muito mais cuidados ao produtor, né. É hora de fazer um planejamento e seríssimo, né, Aron? É hora de parar e fazer esse planejamento para ver o que vai acontecer lá na frente, na hora de entregar, até mesmo colher, antes de mais nada, saber quanto vai colher. Exato, é. Isso que é o complicado, quando é um risco climático nos Estados Unidos, o produtor brasileiro está bastante atento no mercado, né, que ele é entre safra, ele está com um pouquinho mais de tempo, está com a soja disponível, o milho disponível, mercado, aí ele está acompanhando o clima. Mas quando é no Brasil, é muito difícil você ver, além da tua situação imediata, e muitas vezes as melhores oportunidades de mercado acontecem quando a situação realmente está crítica na lavoura. Então, quando o produtor está olhando para a lavoura, vou ter que replantar, não sei quanto que eu vou ter, acho que não vou colher nada esse ano, estou preocupado, aí você tem um salto no mercado, aí muitas vezes não vende, porque ele fala, mas eu não posso vender agora, isso eu não tiver nada. E aí naquela, naquele momento mais difícil do ano inteiro do produtor, teve uma oportunidade de mercado que ele não aproveitou, porque ele não tinha um plano para executar. E eu sempre faço o paralelo na comercialização, o melhor piloto que seja, quando tem algum tipo de pane no sistema, ele abre lá o checklist dele ele segue item por item, porque ele não confia no próprio emocional, ele tem que confiar no processo que ele estabeleceu para ele conduzir, às vezes ele não sabe para que lado ia para cima ou para baixo, então ele segue o processo. E por isso que o plano comercial que eu ofereço o curso, a gente fez, foi muito bom em setembro, é exatamente esse checklist para na hora difícil, na hora importante, você abrir, você fala, não, eu já sei o que fazer, porque eu, quando eu estava descansado, quando eu estava olhando para a lavoura, quando eu estava tranquilo, eu fiz esse plano, agora está na hora de executar, sem o emocional atrapalhar. Não, e tem isso também, né, você tem toda essa disponibilidade de conversar com quem ainda tem essa dificuldade, né, de fazer esse planejamento, parar, né, com atenção, fazer essa reflexão, e você dá esse suporte também, essa tua intenção também com aquele curso que foi realizado primeiro, não sei se venha um ou outro ou não, mas, independentemente disso, você está à disposição também, né, Aron? Com certeza, pode entrar em contato. Agora, falando sobre ainda os preços, só para poder encaminhar para o fim contigo, né, hoje a gente tem uns prêmios até interessantes para aqueles que estão observando as cotações em alta na Bolsa de Chicago, aí, só para você ter uma ideia, está vendo aqui, o Balcão Gaúcho lá, em Missões, 133 a 138 reais, Porto de Rio Grande, isso, né, 133, Missões a 138 até no Porto de Rio Grande, Sul e Sudeste, 120 reais a 133 em Ponta Grossa, ou seja, prêmios da soja estão positivos, Bilotes também, né, Bilotes, aqui no Porto de Rio Grande, 149 a 151, Safra Nova de 136 para maio de 2024, Cruz Alta, 143 a 144 para dezembro, dezembro agora, no Porto de Paranaguá, 143 de novembro, Safra Nova 138 em junho de 2024. O que chama a atenção aqui é que, pelo menos nesse momento, os prêmios para a soja, para quem tem disponível, ainda são interessantes aqui no Brasil, né? Com certeza, e por isso que é normal, né, entre safra, você ter prêmios fortes, independente de onde você está, mas tem que aproveitar, e para mim, quem tem disponível, disponibilidade de fazer contratos de prêmio, que você entrega, garante o prêmio, e deixa o Chicago em alta, ainda é uma boa, porque o que provavelmente vai acontecer, se a gente tiver uma arrancada 20, 30, 40, 50 pontos, eles vão tirar um pouco disso do prêmio, e isso desanima. Mas eu sempre sou a favor de quem tem fôlego financeiro, quem tem armazenagem própria. Esses prêmios bons é o motivo que você armazena, o motivo que você faz dessa chegada no prêmio uma estratégia. E não só essa estratégia para chegar até o prêmio, mas observar o mercado e a operação certa na hora de trava de preços, né, ver o dólar na hora que está numa faixa adequada, isso vai depender do produtor para produtor também, né? Exatamente, para mim o plano é produtor para produtor, mas a construção, o alicerce da boa comercialização, o plano comercial, segundo passo, você acertar as vendas físicas, terceiro passo é você administrar câmbio, prêmio, e Chicago separadamente administrar bem, e em cima disso aí depende de se você tem armazenagem ou não para você poder fazer um basis trading mais interessante. Mas essa é a construção da boa comercialização, cada produtor tem que saber onde está nessa jornada e qual que é o próximo passo. Agora, Alonso, para poder encerrar contigo, mais uma vez obrigado pela tua participação nessa sexta-feira, como é que está o sentimento do produtor, dos Estados Unidos, né, do americano, norte-americano, por dizer assim, em relação a esses conflitos, né? Primeiro Rússia e Ucrânia, agora no Oriente Médio, que está ali com uma situação um tanto quanto complicada, tudo isso pode eventualmente respingar direto no mercado de comandos agrícolas, porque, pelo que parece, por enquanto não respingou, né, está trabalhando como se nada estivesse acontecendo no mercado nessa questão da tensão geopolítica, né, principalmente lá no Oriente Médio, na Europa Oriental, enfim, já começa a ter ou chamar atenção essa questão do conflito sobre os mercados comandos, ou ainda não? Olha, a questão da Ucrânia, a Ucrânia é um grande produtor de grãos e nós passamos muito dessa incerteza em 2022 com a Ucrânia, no ano passado, então agora não é que não importa, mas de certa forma o mercado já absorveu as deficiências na produção da Ucrânia já, isso já está, não é mais notícia, não é mais incerteza, o mundo já conseguiu dar o giro com, digamos, a Ucrânia comprometida na produção. Não tem uma linha direta hoje entre o conflito no Oriente Médio e a formação de preço das commodities, mas essa certamente é uma história que tem que acompanhar de perto, porque pode rapidamente ter esse contágio entre mercados, só não aconteceu agora, por exemplo, o barril afetar o etanol e o etanol afetar o milho, pode ter essa linha direta até agora, não aconteceu, não é a história principal. Quanto ao sentimento dos produtores daqui, eu acho que é um reflexo do sentimento da população, tem bastante, tem opiniões fortes e opiniões divergentes sobre ajuda dos Estados Unidos, ajuda financeira nesses dois conflitos. Alguns acham que é importante os Estados Unidos estar ajudando, outros acham que os Estados Unidos estão endividados e estão passando o cartão de crédito para terceiros e não estão gostando, né? Então, mas quanto ao mercado de grãos, não tem essa conexão direta ainda, mas é algo para acompanhar diariamente, acompanhar de perto. Bom, e aquele recado final para o produtor que está aqui começando essa safra ou ainda não começou, está aguardando uma definição, está com cautela, esperando o clima melhorar, seja para chover ou seja para poder parar a chuva. O que você diz para esses produtores que estão nos acompanhando nesse momento? Tenha um plano comercial, saiba quanto que você está disposto a vender antes da safra, esteja pronto para executar e esse não é um ano, na minha opinião, que você deveria ter muito grão para vender na safra. Eu acho que quando chegar a safra brasileira, eu tenho meu receio, eu acho que nós vamos estar com preços bem precários. Então, que você puder vender antecipadamente ou então armazenar para o segundo semestre e não ter que vender na safra, minimize a quantidade que você tem que vender na safra. Isso é sempre uma boa recomendação, mas eu acho que ainda mais esse ano. Arun, muito obrigado pela participação. A você é um ótimo final de semana. Até uma próxima e sem dúvida a gente vai estar atento aqui a tuas informações, prestando sempre atenção nos detalhes, nos teus ensinamentos. E lógico, deixando o recado aqui ao produtor que tiver interesse em entrar em contato com Arun Endures, está aí sempre à disposição para poder fazer e fechar o plano de comercialização para poder minimizar ou até mesmo aumentar ou ampliar a margem para a próxima safra. Essa safra começa 23, 24 com muitos desafios. Um abraço para você mais uma vez. Obrigado. Abraço. Disponha. Obrigado. Bom, por aqui nós ficamos com esta entrevista com Arun Endures, direto lá da Boca Raton, lá da Flórida. E lógico, todos esses detalhes estarão disponíveis para você e logo mais durante a programação ainda aqui no clube. O fechamento do mercado, outras informações desta sexta-feira, praticamente a última do mês de outubro, com atenções voltadas para a soja disparada, principalmente para o farelo, que dá suporte aos preços da soja nesta tarde. Daqui a pouco a gente volta, 16 horas, com o fechamento do mercado. Até lá.